Mundo corrupto que nos ilude 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 Todo adulto virou adulto Sourde e mutra Isso por louco Vira o produto Deixa o adulto Abutexervem neste tempo Pairam à espera do luto Nossas mães, bando de cães Mortem-se os filhos da pú Sem malabarismo Não analisem que o paraíso Só canto no metro Vim do precipício para apocalipse Não vi paraíso No Google Maps Guerra pela paz Soltão barra baixo Milha de satanás só dizem merda Batem pelo meu povo Não apai no povo Vão que seja novo Tô repisem queda Justiça engravida do pobre e aborto Polizado detergente é uma noda Apocalipse chegar e nem nota Malucos do riso a chamar-me da noda Mas onde é que estou fora da net pro? Tecnologia só desconectou O povo é controlado e nem se mancou Câmeras em todo o lado, planta na mão Roubou mais humano, mano mais roubou Pedofilos que caçam no Pokémon Go Encontrou o culpado a homonha que emigrou Quando há até 10 anos humano e roubou Teu livro de história Só promove heróis que cometem massacres Lês o Diário do Bananas guia pela fama No planeta dos macacos Mas o que é que tu sabes? Já faz umas curtas Fecha o Facebook, sai traio os abutos Paixões e luxos não passam do bullshit Tem que faz que faz No caixão da Gucci Estúpido 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 Perdem-se neste mundo canibal Pregam e rezam pra Baal Pedem porto num talhalal Pé na Índia estás mal Perdem-se neste mundo canibal Pregam e rezam pra Baal Pregam fumo pé no pedal Pega o teu santo graal Não vou com o tag nem vou com o bongal Ainda perguntas porquê que ando só? O mal que vou vendo com o raio meu por dentro Escarabelho no ventre do faraó Querem que o palha está além de sótronó Traem-se na mesma noite em que dou nó Força de sanção, paciência de Jó Em 199 veneram pó Veneram pó Até que tu abras a tua mente Abra-me quando há voltas na espultura Sabor amargo quem viu finalmente Nunca se aboliu uma mascarvatura Até o diabo achou loucura Porta a Amazónia pra encher a natura Foi Saramago que ficou a cegueira Negam criador, veneram a criatura Tu olha para a Tuga Só drogas e puta lambotas de surra Pá corda na suba Banduda sem sugas que adoram o consumo Cochulam aos cotas iPhone Ou som-zunga Perde numa banhada Dada por um chunga de pena bancada Enquanto Ronaldo chuta merda Do Facebook, as rameiras do burka, fan profa na luta Big brother educa, fracos do ginásio, picam-se no glúteo Falta de tomates, dedicam-se à fruta Pategando a múscula, o cérebro minúsculo, imagem que o busco Compila fica murcha da mano, botoxa até para arruga Verdade ou vadada pelo mono e não escutam Youtube ou não é cura, paródia ou nem cruga do burro Os que querem futuro com ventura, mas a culpa é do zuca Dos ucras que o bule no duro, para dar um futuro À família que ocuba num cúbico custa menos que um Mini Cooper Tão jovens já choras, ajudas ao estado Custulas isto, o visto que o teu visto nunca caduca Vives a roubar as minis no bar, código da barras e chip na nuca Bota Psicotrópicos em barca para a terra do nunca Perdem-se neste mundo canibal, pregam e rezam para Baal Pedem-se porque num talhalal, pé na Índia estás mal Perdem-se neste mundo canibal, pregam e rezam para Baal Pega fundo pé no pedal, pega outro santo graal Não vou com o tag nem vou com o bongó, ainda perguntas porquê que ando só O mal que vou vendo com o róima por dentro, escarabelho no ventre do faraó Querem que o palha está lente ao tronó, traem-se na mesma noite em cada um não Força de sanção, passeiça do jogo, esse em noventa e não venderam pó VR